Chegamos galera, aonde? Na janelinha. Agradeço mais uma vez a oportunidade aí né, estamos aí né, primeiro domingão do ano, muita gente na atividade, alguns foram viajar, pode ser visto aí nas imagens que tem muito lugar vago, mas a galera mesmo assim vem peso, o pessoal já começou aí com o início de ano próspero né, nas negociações e assim segue o plano, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, quero agradecer a cada um que está assistindo e não esqueça de deixar o like, né, se sentir no coração e colaborar aí com a, com os diazinhos de folga aí do portalzinho, de Torpix do portalzinho aí, por gentileza né, enquanto o canal não está sendo monetizado, e é isso aí, quero agradecer a todos né, seguimos aí gravando, não tem a mesma desenvoltura do nosso amigo, como eu sempre digo, né, mas a gente tenta, a gente está aí, como nosso amigo Marcelo Leão sempre diz, né, comparecendo aí, trazendo conteúdo, só pedimos a, a colaboração de vocês com o like, e é isso aí, e é isso aí, e seguimos, mais um dia de feira, céu lindo, céu, deve estar uns 28 graus, está uma maravilha, hoje vai ser um dia abençoado, um ano abençoado, é, e, não tenho mais o que dizer né, que Deus abençoe a cada um, feliz ano novo aí, será um ano repleto de, coisas incríveis, e maravilhosas, valeu galera, vamos aí, vamos dar mais um rolezinho aí, ver se encontra alguma coisa, o que eu gosto de garantar, controle, deixa eu ver se achou algum controle original aqui, vai ter ele, vai ter ele, tá fazê-lo, vai ter ele, vai ter ele, vai ter ele, vai ter ele, O que é isso? 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 O que é o local? O que é isso? Eles estão descendo a rua aqui. Aí o Sebastião! Sebastião! Tem cuscuz! Olha os peixes do homem aqui Bom dia Tem de 15, tem de 20 Tem de 20 Tem de 20 Tem de 20 Mas é isso aí rapaziada Boas vendas A banca não Não, vai para cima um pouquinho É pessoal, a ilha está bombando Não, vai para cima Não, vai para cima Vamos atravessar aqui junto Um, dois, três, dois Um, dois, três, dois Um, dois, três, dois Não, não, não Não, não, não Eu queria devolver para ele Um, dois, três, dois, três O que é isso? O que é isso? O nosso mentor já não está por aqui para filmar. Estou fazendo uma janelinha para ele aqui no pedido do tempo. Ele está em compromisso. Mas estamos aí. Como está lindo aqui hoje. Maravilha de feira, hein? Para você vir para a Feira da Pedrinha, você que está de Curitiba, você pega e vem em direção da Estrada da Ribeira. Estrada da Ribeira, vem até o Terminal Gora e Tuba, dá um quilômetro do Terminal Gora e Tuba. À esquerda, você chega à Feira da Pedrinha. Está lotado hoje e azado. Como diz o nosso mentor está em compromisso. Mas estamos aqui, né? Para não deixar parar esse canal. Tentando fazer o melhor, né? Para o canal dos anos 80. O do mentor é o Leão. Sempre, toda semana, está aqui transmitindo, filmando. Muito bom dia, canal dos anos 80. Estou aqui filmando, como diria o nosso mentor. Leão, venha as crianças. Como está cheio aqui, hein, Leão? Olha lá, está lá o nosso amigo. O Maico está lá. O Maico está filmando, olha lá. Maicão. O bicho veio ali, olha. O cara é... O cara é pintual mesmo, hein? Está repreto, rapaz. Repreto mesmo, irmão. Bom, está os anos 80. Dá um like aí, viu? Vocês vão assistir essa filmagem. Não sei se é hoje, amanhã ou quarta-feira. Olha o que tem. Seastar. Está lotado. E aí, pessoal, já é segunda-feira. Voltando com o vídeo de retorno dos itens que eu consegui lá na feira. Porque eu peguei, eu acho que três itens que estão aqui. Mas... Adquiri outras coisas no domingo. Vou estar compartilhando com vocês. Pessoal, cinco panos de prato novos. Inclusive, pano de prato grande. Olha, isso aqui é só metade do... Cinco panos de prato lá na feira. Por dez reais. Do grande, hein? Não é do pequeno, não. Daí... Olha, peguei esses Marios ontem. Um lote de Marios. Alguns leguinhos. Mas vamos aqui para os mais importantes, né? Esses bonecos aqui que parecem ser dos anos 80, 90. Achei bem legal. Não são originais. Não tem nada escrito embaixo. Mas eu achei legal. Acho que vai ficar legal com os que eu já tenho ali. E é isso. Ele parece bem legal. Tem esse. Adquiri esse. Adquiri esse aqui também. E olhando, eu falei... Putz, ele é meio parecido com o Black Kamen Rider. E botou as anteninhas aqui. Ele também não tem nada escrito. O Multilag não é original, mas é legal. Na mesma pegada também, adquirir esse carrinho. De controle remoto. Está bem íntegro. Não tem quase nada de detalhe. Ele estava com as pilhas. Eu já tirei as pilhas. É também... Na mesma pegada aqui, ó. Temos um... Um Golf. Muitos vão falar... Maicon, mas esse é um Golf. Esse é um Golf europeu. Acho que... Se não me engano, é da década de 70 e 80. É um carrinho bem legal. Está faltando painel, console, vidro. Mas é um carrinho bacana para personalizar e transformar em um golzinho quadrado. É um carrinho bacana. Também adquiri esse aqui. Esse aqui, ó. Que é... Esse aqui é... Esse está bem top. Infelizmente também falta... Só que esse só falta o para-brisa e o volante. Mas ele está bem bacana. Esse aqui na escala 1x24. Ele abre motor, porta-mala, as portas e tal. Esse aqui é a escala 1x24. E adquiri também essa Ferrari. Eu já tenho uma Ferrari dessa ali, ó. Mas pelo preço que eu paguei nessa, né, pessoal. Não ia hesitar. Faltou no retrovisor aqui, mas ela abre também. Abre aqui, abre aqui. Ainda na escala 1x18. Para Maiston. Maiston, Maisto. Cada um chama de uma forma, né. E aí o que mais temos aqui? Temos aqui uma mistura de Robocop com chips. Para quem não está entendendo quem é o chips. Esse também aqui fez muito sucesso entre os anos 80 e 90. E o Robocop também fez muito sucesso nessa época. E os paraguaios lá, os chineses, né. Não tenho o que inventar. Fizeram uma fusão aqui. Uma mistura de chips com Robocop. Eu achei que ficou legal. Sabendo que é antigo, né. Eu acabei adquirindo, né. Talvez esteja faltando algumas pecinhas e tal. Mas é um item bem bacana. Também, pessoal, adquiri. Esse estilo Cadillac aqui. Carrinho bem legal. Está faltando uma calotinha. Mas é legal. Alguns já devem conhecer. Ele é um... Você abre aqui, olha. Com a mão é difícil. Vamos tentar. Você abre aqui. Ele é um rebobinador de fitas VHS. Você fecha. Eu não testei ele ainda. Mas é um carrinho bem bacana. Ele é bem maior. Não é tão maior do que a Ferrari. A Ferrari é 1x18. Provavelmente, uma escala 1x12. Na mesma pegada aqui, pessoal. De carrinhos grandes. Adquiri esse Cayambeck. Muito legal. Eu achei muito top. O Cayambeck. Aqueles Ford 28. Ele é a pilha. Está escapando a rodinha ali. Ele é a pilha. Eu não testei ele ainda. Mas vou testar. Achei ele muito bacana. Tem que encaixar a roda ali. Que ele fica alinhado. Daí a cerejinha do bolo. No meu ponto de vista, essa é a cerejinha do bolo. Uma mini máquina de costura. Estilo aquela Singer, né? Uma máquina popular preta. Que a gente, quando era criança, brincava de motorista. Na parte de baixo. Se abre aqui. Era uma caixinha de música. O pedalinho funciona ali. Provavelmente, havia uma correia aqui na lateral. E funcionava também. Mas é uma peça bem bacana. Eu acho que é isso, pessoal. Aqui é o vídeo de retorno. E quero agradecer ao Marcelo. Agradecer aí. O pessoal que acompanhou. Tem mais algumas bugigangs aqui. A gente bem interessado. Nem sei se eu posso fazer um beijão. Mas é o que tem pra hoje. É isso aí, pessoal. Mais uma vez peço like. Agradecer a oportunidade. Alguns aí do canal já me conhecem. Que pediram pra mim montar um canal. Mas por enquanto, ó. Esse marizinho bacana aqui. É bem grande. Enquanto eu não me organizar ainda. Poder montar o canal. Mas em breve, né, pessoal. Quem sabe aí. Uma melhor oportunidade. 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 Uma melhor oportunidade.